Doutor Fernando Capês faz a sua pergunta ao doutor Benê Barbosa, por favor. Meu caro Benê Barbosa, colega meu de Colégio São Luís, eu tenho uma pergunta de fazer. De cada 10 armas de fogo apreendidas no Brasil, 8 são de fabricação nacional. Portanto, 80% das armas que se encontram nas mãos de criminosos são armas fabricadas no Brasil. Adquiridas regularmente por pessoas que tinham registro e que perderam essas armas em furto, roubo. Armas essas que estão abastecendo os criminosos. Não é, portanto, uma falácia sustentar que aquele sujeito que aborda uma pessoa num semáforo, que assalta na rua, que invade numa casa, que estupra com uma arma, adquire essa arma de organizações internacionais de contrabando? Na verdade, essa arma não está sendo furtada diretamente do cidadão honesto que a possui? Não, não é verdade. Na realidade, simplesmente por ela ser fabricada por empresas nacionais, não significa que ela foi comercializada dentro do país. Na realidade, o que acontece é que a quantidade muito grande de armas que são exportadas legalmente acabam voltando para o Brasil de uma forma ilegal. Nós tivemos uma pesquisa realizada pela Delegacia Legal do Rio de Janeiro, onde foram pesquisadas 38 mil armas de fogo. Na realidade, se você for pegar, por exemplo, as armas utilizadas por traficantes de droga, nós temos num total de 15.390 armas que foram apreendidas na mão de traficantes, na mão de criminosas, apenas um percentual de 13% que um dia foi registrada na mão de um cidadão honesto. O resto, 86%, vem do contrabando, do desvio do patrimônio público e de roubo e furto de empresas de segurança. Mas, mesmo assim, quando o assaltante vai lhe roubar, vai lhe tornar uma vítima, ele já está armado. Ele não vai lhe assaltar porque você tem uma arma e ele precisa dessa arma. Ele rouba essa arma da mesma forma que ele rouba o seu dinheiro, o seu celular, o seu relógio, o seu carro. Seria a mesma coisa que dizer que 100% dos carros utilizados em sequestros e roubo a banco são roubados. Então, nem por isso você vai condenar, você vai dar uma pena para aquele que teve o seu carro roubado. E o que é mais grave ainda, se estão dizendo que eu não posso comprar uma arma, porque eu posso ter essa arma roubada ou vou ter essa arma roubada, o governo está dizendo que eu vou continuar sendo roubado, eu vou continuar sendo assaltado. Ele não vai impedir que isso aconteça. Ou seja, é mais uma vez a ineficácia do Estado, a ineficácia do governo jogando nas costas do cidadão honesto.